12h24! Vou logo dizendo pra vocês que não vai acumular hoje porque a ganhadora chegou! Yes! Tá feliz da vida, Marcia Lasmar, Joyce, que representando Nova Floresta. Joyce, tudo bem? Seja bem-vinda ao Agora. Tudo ótimo, obrigado. Você tá representando Nova Floresta, fala o nome da família toda que tá em casa te assistindo enquanto eu pego a capa aqui e vejo se ela tá certinha. Vai falando aí. É a família Reis, graças a Deus tá todo mundo bem. Fala o nome do pessoal lá. É, o Jorge, que é o pequeno e o grande, o vô e o papai que tá trabalhando. Qual o nome do papai? É Giander. Tá aqui a capa do Agora Impresso, da Joyce, lá do Nova Floresta, tudo certinho, a combinação, 17º sorteio, 016774. Só vou te dar 300 reais, Joyce. Oh, meu Deus. Meu Deus, não tem culpa disso. Eu tô desde cedo aqui. Ah, é? Que hora você chegou aqui? Era umas 10 horas da manhã, eu acho. Muito tarde, o programa começa às 10h50. Acho que só vou te dar 200. 200 tá bom, Joyce? Não deixa. 200 tá bom? Não! Pega logo 200. Vou te dar 400, que você merece. Toma seu dinheiro aqui. Semanas premiadas te dando esse valor. Bacana, continua comprando. Compra todos os dias agora, impresso? Compro. Meu avô tá firme e forte comigo. Comprou o de hoje? Também, tem na bolsa. Então, vamos acompanhar o sorteio ao vivo aqui. Marcia Lasman. Agora! Vamos lá, Maralca. A gente vai pro 18º sorteio. Vou pegar aqui o primeiro número. Número 1. Você que tá aí do outro lado, cruza os dedos. Olha, Joyce também, que a Joyce também comprou o jornal hoje de novo. Nosso agora, hein? Segundo número, número 6. Valendo 100 reais hoje, o ganhador vem buscar na segunda-feira, viu? Vamos lá, próximo número. Número 7. Lá vem mais um número, lá vem mais um número, lá vem mais um número. Número 2. Último número. A Joyce tá aqui aflita. Último número, número 0. Décimo oitavo sorteio, a numeração é 1, 6, 7, 2, 0. Boa sorte pra você que comprou o seu agora. Segunda-feira vem buscar o prêmio Evelyn EV5 Amaral. Beijo, eu tô com a Joyce aqui. Perdeu no 7, mas tem que guardar a capinha, porque é dia 26, tem agora é festa. E aí você concorre a 30 mil reais em uma moto. Já pensou? Ah, beleza. Leva um abraço a todo Nova Floresta. Pra você que tá em casa, curtiram agora o programa da comunidade nesta sexta-feira. Corre pra cá, Marcinha, vamos dar um abraço coletivo na Joyce. E assim a gente abraça o Nova Floresta ao som de Evelyn EV5. O programa agora. Boa tarde, gente, até segunda. E aí Enfeita o meu jardim Tantas cores do infinito O azul é o meu favorito E me lembra o teu olhar no meu Vê se está em outro lugar Tudo fica mais bonito assim Deixe estar no seu devido lugar E talvez assim você lembre de mim Eu espero que diga que sim Ah, 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 ah Da-ra-ra-ra Deixe estar Em outro lugar E talvez assim você lembre de mim É só você dizer que sim Eu penso em estar Em outro lugar Tudo fica mais bonito assim Eu penso em outro lugar Obrigado.